Andrés, me explica um pouquinho o que significa essas duas estátuas. Bom, essa é a história dos nossos ancestros, dos índios mapuches. E, bueno, a realidade aqui mostra como era o machismo. O homem na frente e a mulher para trás. O homem está com o boné para baixo e a mulher trabalhadora, dona da casa, com o boné para cima. Isso é o típico monumento em lembrança dos mapuches. Você estava comentando comigo que tem que ficar dois metros para trás. Normalmente as mulheres, certo? O homem, machão, vai na frente e as mulheres têm que ir para trás, né? Esse é o machismo. Hoje não. A mulher vai para frente com o nosso cartão de crédito. Hoje a mulher já está conquistando espaço aqui no Chile. Isso, está conquistando espaço. Já tem um... Se há ganhado um espaço, sim. La verdade é que sim. Eu respeito, né? Agora, é bom porque nossas mulheres são trabalhadoras. Quem toma conta dos filhos, quem leva para a escola e um monte de coisas, né? Então a mulher hoje se está aceitando bem mais na sociedade do que muito antes. E não só no Chile, no mundo todo. Porque a mulher é principal, né? A mulher sempre é a mais importante. Nossas mães. Nós nascemos de uma madre, né? Então hoje, logicamente, teremos que ajudar nossas mães. Independente que o Chile é um país machista. Agora vamos lá em cima. Vamos a subir, então, nós estamos em Santa Lucía, um dos morros mais importantes. É o morro mais importante onde chegam os espanhóis, 12 de fevereiro de 1541, a dar a fundação de Santiago, Pedro de Valdívia. Então vamos a subir acima a uma das cúpulas mais altas que nós temos aqui, tá? Esse morro tem 80 metros. Vamos a subir a pé agora. A gente consegue ver Santiago inteiro lá de cima? Ou seja, vamos a ver a parte mais antiga, o mais importante da cidade, a parte antiga, onde se começou a criar a cidade de 1541. Então vem com a gente. Antigamente tinha algum ponto histórico aqui, alguma coisa acontecia aqui, que eu estou vendo que estava cheio de canhões. Sim, bueno, esses canhões são da época, quando chegaram aos espanhóis. O primeiro espanhóis a chegar no Chile foi em 1536. Eles chegam num barco chamado Santa Guillo, lá no Paparaíso, tá? Juan de Saavedra. Ele vem com todas as armas, armamentos, certo? Vestuário para todos os espanhóis que vão começar a chegar aqui para a fundação da cidade. E eles chegam aqui, tá? Estratégicamente era um lugar onde os índios não podiam atacar os espanhóis, tá? Devido a que estava rodeado por águas, o rio Mapocho e o rio La Cañada, tá? Porém, aqui... É um lugar estratégico. É um lugar estratégico de Santiago. E aqui se dá a fundação de Santiago, como eu te falei, 12 de fevereiro de 1541, tá? Agora, já não queda nada daquele castelo naquela época, 1541. Tudo isso são réplicas do original. Na entrada, o palácio que estava aí, né? Que é uma réplica do original, réplica do original, tá? Isso aqui foi criado em 1874. Benjamim Vicuña Maquina, que era governador da cidade, ele começa a planejar todo Santiago e aqui. Começa a formar essa subida que nós ficamos subindo de Aván, né? Toda uma subida de Paralepípedos, tá? E ele também floresta mais essa região aqui, floresta mais com essa árvore chamada pimento, o jacarandá ou também o plátano oriental. Então agora vamos começar a subida. Essas calinatas, os degraus tem que ter bastante cuidado, porque às vezes tem alguns degraus que não dá pra colocar o pé todo. Então cuidado, senão vai cair. A gente tem muita fruta gostosa no Chile, né? Tem muitas coisas e tem muitas plantas também que você pode comer também, como por exemplo esta. Pode comer a planta? É. Bom, comer e chupar. É boa. É, não tem gosto de nada, né? Não gostou de nada. Todos os dias, para deixar marcar meio-dia em Santiago, para que todo mundo fique sabendo que já é meio-dia, você sube aqui, uma pessoa com um canhão muito antigo, tá? Coloca a pórvora e deixa tronar. Pum! Aqui é toda uma equipe de montanhista. Somos todos preparados para subir os maiores morros do mundo. Olha que vista maravilhosa. Ali é a capela. Essa é a capela. Bem-vindo à minha cidade do Chile. Santiago! Tchau, 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 tchau. Opa, 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 você aí de casa Não sai daí Que no próximo bloco tem muito mais que na IP na TV Diretamente de Santiago